Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão, amo-vos perdão, amo-vos perdão, amo-vos perdão, amo-vos perdão. Amém. 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 Minhas almas eleitas, hoje o meu sagrado coração se alegra por ver-vos aqui. Ressuscitei, ressuscitei para ficar convosco, com vocês até o fim dos séculos, até o fim do mundo. Ressuscitei para encher sempre mais os corações de vocês da minha luz e da minha graça. Ressuscitei para continuar ao longo dos séculos entoando a minha canção de amor por todos vocês. Ressuscitei para ser a luz, para ser a paz, para ser a felicidade dos corações de vocês para sempre. Ressuscitei para cada dia a mais encher os corações de vocês com a minha graça e torná-los totalmente semelhantes a mim. Convertam-se, rezem muito, creiam no meu sagrado coração, obedeçam as minhas mensagens e então será uma Páscoa contínua na vida de vocês todos os dias. Deixem a vida do pecado, o mal, dediquem as suas vidas a mim e a minha mãe e então verdadeiramente a vida de vocês já se tornará o começo da vida do céu aqui na terra. Meu amadíssimo filhinho Marcos, no momento da minha ressurreição eu quando retomei o meu corpo mais glorioso e mais luminoso que o sol unido a minha alma naquele momento eu vi a você e também o meu filhinho Carlos Tadeu e ao longo do tempo vi as obras de amor de vocês dois para comigo vi as orações, os cenáculos, a obediência, a fidelidade de vocês e isso encheu o meu coração de grandiosa alegria e naqueles momentos eu ofereci ao Pai Celeste os méritos futuros de vocês unidos aos meus para implorar ao Pai graça e misericórdia para a humanidade, alegrem-se portanto porque o meu sagrado coração ama muitíssimo aos dois e através de vocês o meu sagrado coração espalhará cada vez mais luz, graça e paz para as almas não se cansem de anunciar ao mundo a minha palavra, sejam a luz, levem a luz, eu estarei com vocês sempre em todas as necessidades, recorram a mim e eu lhes darei sempre a minha ajuda, a minha graça e a minha paz a todos eu abençoo com amor de Parrele Monial de Dozulê e de Jacareí meus filhos hoje quando celebram aqui a ressurreição do meu filho Jesus eu venho a vocês como a mãe gloriosa da ressurreição sou a mãe gloriosa da ressurreição viu meu filho Jesus entrar no quarto onde eu rezava e esperava a sua sua ressurreição todo glorioso e mais luminoso que o sol ele abraçou-me beijou-me e os nossos corações incendiados numa só chama de amor fundiram-se e tornaram-se um só então imersa no mar do seu amor da sua graça da sua glória e da sua divindade fui novamente enriquecida com novas e maiores graças de seu amor tornando-me ainda mais semelhante a ele no amor, na glória e na sua misericórdia sou a mãe gloriosa da ressurreição e por isso vim aqui a Jacareí para trazer as graças copiosas da redenção de meu filho para distribuir a todas as almas que as quiserem em abundância sou a mãe gloriosa da ressurreição e vim aqui para ressuscitar todos os meus filhos que estavam mortos para o pecado mortos no pecado mortos para a vida eterna e todo aquele que me responder sim a esse eu encherei tanto da graça que esta alma refugirá como uma estrela brilhante repleta das graças das bênçãos e dos dons do Espírito Santo sou a mãe gloriosa da ressurreição tenho a missão de buscar todos os meus filhos que estão perdidos e trazê-los de volta ao meu filho Jesus que é a ressurreição e a vida eterna sou a mãe gloriosa da ressurreição e vim aqui para chamar e trazer toda essa humanidade morta no mal e no pecado de volta ao coração do meu filho Jesus para que seja ressuscitada e volte novamente a viver para o céu para o Senhor que é a sua salvação assim como meu filho Jesus ressuscitou repentinamente e apareceu diante de mim e dos apóstolos assim também repentinamente ele aparecerá sobre as nuvens do céu virá para julgar os vivos e os mortos e dará cada um segundo as suas obras por isso renunciem as obras de morte do pecado e revistam-se das obras da luz fazendo todos os dias boas obras pela santificação de vocês das almas e do mundo renunciem a todas as coisas que até hoje tem impedido vocês de verdadeiramente pertencerem ao meu filho Jesus e se dedicarem a ele meditem continuamente as nossas mensagens de amor não será quando vier o grande castigo que os meus filhos terão necessidade e poderão meditar essas mensagens porque então será tarde demais devem meditá-las agora para que elas sejam o alimento a luz e a força das suas almas para não sucumbirem nesta grande tribulação que agora vocês vivem e que testará severamente a fé a perseverança o amor a fidelidade e a constância de todos e aqueles que tiverem as suas almas fracas por não terem nas alimentado com a meditação a oração o jejum a penitência esses cairão e não chegarão ao final e por isso serão riscados do livro da vida é preciso que verdadeiramente fortaleçam as almas assim como fortalecem os corpos pela comida todos os dias a alma que não é alimentada continuamente pela oração e pela meditação não tem força não tem consistência não pode suportar as provações e as tentações por isso cai por isso filhinhos voltem a oração renovem a oração a meditação a leitura e o amor nos seus corações meu querido filho Marcos no momento da ressurreição do meu filho quando ele apareceu a mim ele mostrou-me você e também você meu filhinho Carlos Tadeu mostrou-me o futuro o amor de vocês a fidelidade a obediência e isto consolou muitíssimo também o meu coração também no momento da ascensão do meu filho ao céu fui agraciada com uma maravilhosa visão onde via vocês dois e todo o amor que tinham que teriam por mim pelo meu filho Jesus e isto foi uma grande consolação para o meu coração no momento da partida do meu filho e da separação física dele esse futuro amor de vocês consolou o meu coração naquele momento de alegria mas também de dor por isso alegrem os seus corações porque vocês são os consoladores da mãe de Deus avante não tenham medo continuem levando a minha luz a minha graça a todos meu filhinho Carlos Tadeu você deve agora rezar com os meus filhos o terço da paz meditado número 6 durante um mês todo deve também rezar com eles o terço da misericórdia número 112 durante um mês os meus filhos devem compreender o meu amor devem compreender o amor do meu filho Jesus devem compreender coisas muito sublimes gravadas nestes terços maravilhosos feitos pelo meu raio de luz sim os meus filhos devem compreender devem entender para melhor amarem ao meu filho amarem a mim e corresponderem ao nosso amor avante não tenha medo mamãe está com você e nunca te deixa trabalhe incansavelmente pelo meu imaculado coração e eu trabalharei por você cuide dos meus planos e eu cuidarei dos seus cuide das minhas intenções e eu cuidarei das suas e tenha certeza de que cada passo cada respiração sua é gravada no meu imaculado coração e nada escapa do meu olhar eu estou preparando grandes graças para você desejo que você e o meu raio de luz sejam como Davi e Jonatas que haja entre vocês uma união um amor que haja uma fusão de sentimentos do coração uma aliança inquebrável indestrutível para o bem dos meus planos sim satanás tentará desuni-los satanás tentará destruir essa união mas se vocês cultivarem um amor assim uma aliança assim então nada nada poderá destruir e nada poderá deter a minha poderosa chama de amor que através dos dois corações de vocês realizará maravilhas sim os dois corações unidos o do meu filho e o meu juntamente com os dois corações unidos de vocês realizarão grandes coisas para a salvação de um incontável número de almas e para o afastamento de males e castigos de muitas nações mas para isso é preciso haver a união é preciso haver a intimidade a fusão dos corações por isso busquem esta união vivam-na e então a minha poderosa chama de amor realizará prodígios e maravilhas meu filho Carlos Tadeu busque isso procure isto e então realizarei em você a transformação a fusão do seu coração com o do meu raio de luz e você se assemelhará a ele na chama de amor intensa e transcendental e então farei em você grandiosas maravilhas e prodígios como realizei nele assim meu coração imaculado triunfará reze muito e medite as mensagens que eu dei aqui no ano de 1993 para que você também possa verdadeiramente absorver os meus sentimentos maternos e comigo rezar amar e suplicar do pai a misericórdia para toda a humanidade desejo também que você reze durante cinco dias perseguidos o terço da minha chama de amor número dois para que então verdadeiramente a minha chama de amor possa encher ainda mais o seu coração das minhas grandiosas graças eu eu te abençoo e te digo sim durante o sábado santo quando fiquei sem o meu filho você foi a rosa mística que consolou o meu coração e secou as minhas lágrimas e você sempre será o consolo o anjo consolador do meu coração meus filhos rezem o rosário todos os dias por ele salvarei vocês o Brasil e todas as nações que agora estão em perigo não há graça que eu não conceda pela oração do meu rosário a todos eu abençoo especialmente a você meu filhinho Marcos você ofereceu a mim hoje muitas e muitas vezes os méritos do rosário meditado 23 também a hora da paz 46 e o filme vozes do céu número 1 pois bem agora converto os méritos dessas suas boas obras em graças e dou ao seu pai Carlos Tadeu 1 milhão e 702 mil bênçãos para os que estão aqui dou agora 993 bênçãos que voltarão também a receber no dia 15 de junho deste ano a todos eu abençoo com amor de Pouman de Lourdes e de Jacarei no dia 15 de junho Amém. 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 de todos os anos da sua vida, mas especialmente tirou muitas espadas fazendo o filme da minha aparição de La Salete e dando o meu segredo a conhecer ao mundo através dos filmes que você fez. Sim, meu filho, continue, continue sendo o apóstolo, o cavaleiro de La Salete, dando a conhecer a todos os meus filhos a minha dor, as minhas lágrimas derramadas naquela alta montanha, a minha mensagem e o meu segredo para avisar os meus filhos, para acordá-los do sono do mal e da indiferença onde dormem, para que eles despertem para a nova vida na graça de Deus e na minha chama de amor. Por causa daqueles maravilhosos filmes que você fez, obras-primas de amor para comigo, para com o meu imaculado coração, dou a você hoje uma grande bênção especial e para o seu pai Carlos Tadeu, dou mais 2 milhões de graças de bênçãos adicionais, frutos dos méritos destes filmes que você fez para mim com tão grande amor. A você, novamente abençoo e deixo a minha paz. A você, novamente abençoo e deixo a minha paz. A você, novamente abençoo e deixo a minha paz. A você, novamente abençoo e deixo a minha paz. Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria